Olá, boa noite. Começamos mais uma semana com a edição do Viçosa Notícias. E a gente começa com a notícia triste da morte de uma criança de 10 anos num acidente de carro. O acidente aconteceu no domingo de manhã, na rua Ezequiel Pinto, no bairro Santa Clara. O carro tentou subir o morro, mas perdeu a força e desceu de ré. O motorista tentou encostar numa estrada de terra do lado da pista, mas o carro capotou. Outras seis pessoas ficaram feridas, incluindo um menino de 9 anos e uma bebê de 2 anos. A polícia disse que o motorista, um homem de 46 anos, não tem habilitação. O caso será encaminhado para a Polícia Civil. E nas ocorrências policiais de destaque em Viçosa, duas apreensões de drogas. Uma delas foi no bairro João Brás. O menor de 17 anos foi preso com tabletes e buchas de maconha. E no bairro Cidade Nova, o menor de 15 anos, já conhecido pela vizinhança, foi preso. A avó dele autorizou a busca da PM dentro de casa. E foram encontradas pedras de crack, papelotes de cocaína, além de dinheiro, relógios e celulares. Já em Coimbra, a equipe da PM prendeu dois homens que estavam com muitos materiais usados para arrombar caixas eletrônicos. Um dos presos confessou, inclusive, que as ferramentas serviriam para um roubo a banco. Essas ferramentas estavam escondidas em um sítio. O Conselho Tutelar de Viçosa está com inscrições abertas para escolha de novos membros. Serão selecionados cinco membros titulares e cinco suplentes para mandato de quatro anos. A seleção vai ter prova de conhecimentos específicos sobre os direitos da criança e do adolescente, informática e avaliação psicológica. As inscrições terminam no dia 3 de maio e podem ser feitas na Secretaria de Assistência Social. Terça-feira, com previsão de céu claro a parcialmente nublado, nas cidades da zona da Mata Mineira e também nas regiões metropolitana, oeste e central do estado. No Triângulo Mineiro e no sul de Minas, tempo com pancadas de chuvas isoladas. E nas demais regiões, não deve chover. Em Viçosa, há previsão de pancadas de chuva no meio do dia e de céu parcialmente nublado. A máxima é de 33 graus e a mínima fica em 15 graus. Na capital, temperaturas entre os 18 e os 30 graus. Em Ervalha e Teixeiras, os termômetros marcam 15 a mínima e 33 graus a máxima. O bairro Bom Jesus recebe nesta semana o projeto Prefeitura Itinerante. O repórter Rafael Mertens explica agora como funciona esse projeto e conta também da programação. O projeto Prefeitura Itinerante tem o objetivo de aproximar a Prefeitura da comunidade. Neste mês de abril, estão sendo realizadas melhoras estruturais no bairro Bom Jesus. Nesta semana, também acontecem palestras e outras atividades relacionadas aos serviços que a Prefeitura oferece. Você confere agora a programação de terça e quarta-feira do Prefeitura Itinerante. Na terça, acontece a exibição do filme Senhor Estagiário, às 9 horas da manhã. À tarde, acontece o bate-papo, bullying na escola e o papel da família, às 4 horas da tarde. Na quarta, acontece uma troca de experiências entre idosos e jovens com jogos e brincadeiras antigas e modernas, a partir das 9 horas da manhã. Já à tarde, às 2 horas, dinâmicas sobre paquera e relacionamento na terceira idade serão realizadas. O Programa Municipal de Terceira Idade e a Secretaria de Assistência Social promovem essas atividades. Elas acontecem no Centro de Inclusão Produtiva, no térreo da UBS do Bom Jesus, na rua Manuel Clemente, número 165. As atividades vão até sábado, dia 27, e você pode conferir a programação completa do evento no site da Prefeitura de Viçosa. Rafael Mertens, para o Viçosa Notícias. A venda de produtos usados ajuda no orçamento de muita gente. É importante ficar atento aos direitos de cada uma das partes. Quem quer comprar, consegue pagar mais barato. Já para quem vende, é uma forma de fazer um dinheiro extra, com aquilo que já estava parado e não tinha mais utilidade, e que pode ser útil para alguém. Aquela roupa encostada em casa, ou a TV velha, que deu lugar a uma supermoderna. Muita gente tem o hábito de se desfazer de alguma coisa que não tenha mais utilidade em casa. O mercado de usados cresce ano após ano no Brasil. Segundo o Sebrae, já são mais de 22 mil empreendimentos desse tipo em todo o país. Aqui em Viçosa, tem gente que vê nesse nicho a oportunidade de lucrar com a venda de artigos usados e ajudar as pessoas. Então surgiu com esse propósito, e depois a gente viu que o negócio deu muito certo, funcionava muito bem. Era uma demanda mesmo da comunidade viçoazense, e atendia também o nosso propósito de angariar recursos para a POV. Então casou a fome com a vontade de comer. O Bazar foi criado em 2017, e todo o dinheiro das vendas vai para a POV, ONG que realiza trabalhos educacionais e filantrópicos no bairro de Nova Viçosa. Hoje, a lojinha tem de tudo. Móveis, brinquedos, livros e até CDs. Segundo os organizadores, além das vendas, o Bazar cumpre uma outra função. Temos o objetivo de uma função social, que é essa questão da sustentabilidade, dessa troca de produtos, até ecológico, né? A gente acha que cumpre também esse papel. Então, junto às duas coisas, nós entendemos que é um bom empreendimento. Além das lojas físicas, a compra e venda de produtos usados ganha cada vez mais força na internet. Em pesquisa realizada pelo Ibope, encomendada por uma empresa especializada em vendas online de produtos usados, já são quase 70 milhões de brasileiros que têm coisas paradas em casa. E 84% desses brasileiros têm interesse de vender esses itens. E para quem quer se desfazer de algo, as opções online são várias. De sites especializados até grupos no Facebook, a compra ou a venda pode estar a um clique. Apesar de todo esse ânimo do mercado, é sempre bom lembrar que a venda ou a compra de produtos usados tem de respeitar algumas regras, como qualquer outra. Os consumidores têm o direito de cumprimento da oferta, têm o direito sobre o produto. Se é um bem durável, tem três meses de garantia. Todo produto tem uma garantia. A loja tem que cumprir a oferta, precificação. Os produtos devem ser precificados. E os demais direitos, todos os direitos são aplicáveis. E no que as pessoas têm que prestar mais atenção, ficarem atentas quando for fazer esse tipo de relação comercial? É tanto com relação à questão de produtos serem de segunda mão, reutilizados, quanto qualquer tipo de compra. Compra física tem que ficar muito atento ao que está sendo adquirido. Porque o direito de troca, ele existe de arrependimento. No caso, ele existe só para compras que são feitas fora do estabelecimento comercial. Por internet, por telefone, por catálogo. A compra em loja física, você pode ter acesso, manusear o produto, você não tem o direito de arrependimento. Se o produto tiver com vista que você não verificou na hora, você pode pedir sim. O conserto, o reparo daquele produto, para que ele fique no estado que ele deveria estar, ou você pede um produto novo. Essa edição fica por aqui. Reveja nossos conteúdos no canal do YouTube da TV Viçosa e entre em contato com a nossa redação para sugerir reportagens e assuntos que você gostaria de ver por aqui. É só ligar para o 3899-2095. Uma boa noite e uma boa semana para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto